Cuneitra, sudoeste da Síria, a norte dos Montes Golan. Este campo de refugiados fica perto do Rio Jordão. Centenas de famílias procuram refúgio numa infraestrutura sem as condições mínimas. Não existem casas de banho. As Nações Unidas dizem que, nos últimos dias, o número de deslocados triplicou na região. São agora 160 mil. O exército do presidente Bashar al-Assad começou com uma ofensiva para recuperar as províncias do Sul aos rebeldes na semana passada. A ONU fala numa catástrofe humanitária em milhares de civis reféns dos combates entre tropas governamentais e forças rebeldes. Os combates são especialmente violentos na região estratégica de Dera, a cerca de 13 quilómetros da fronteira com a Jordânia. Hamann diz que um cessar-fogo foi acordado na sexta-feira, mas os Estados Unidos descrevem a situação como preocupante.